Tô passando aqui, agora pra começar, espero que vocês gostem do vídeo, tá ligado? E deixa seu comentário e vamos pra intro. Falou! Martin, Martin WF, o brabo de BH! Mas esse é o Martin WF, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara na rabatoma, tá bom? Se prepara na rabatoma, tá bom? Se prepara na rabatoma, tá bom? Sem negligência vai, que o pai tá bolado. Martin, Martin WF, que te bota com pressão. Bota, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, bota, bota com pressão. Tu prepara na rabatoma, tá bom? Vai, toma! Toma, toma! Vai, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Vai, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! Vai, toma! Toma, toma! Nossa canha, não tá lento. Sei que vai querer descer. Esse beat eu te mando. Que te faz ser o bobo. Sem negligência vai. Que o pai tá bolado. Martin, Martin WF, que te bota com pressão. É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa. Só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar. Aí, fã. Só uma barra dos meus treinamentos que eu fazia antigamente. Quando eu treinava Muay Thai, entendeu? Eu sei que não vai ficar muito da hora, pá. Mas, sei lá. Minha evolução, mano. Meu shape tá começando a aparecer já. Eu tenho muita gordura ainda, mano. Tô conseguindo fazer minha meta aí, mano. Tá ligado? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele comentário maroto. Pra fortalecer, entendeu? Até que tá aparecendo já, ó. Bagulho, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Inscreva-se no canal. Partilha, né? Pra bater grandão, né? Ixi Maria.